Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Roseli, canal Mó Dicas. Hoje eu vim falar pra vocês sobre o primeiro dinheiro que a gente ganhou do YouTube. Vou mostrar pra vocês essa máquina aqui da Brastemp de 11kg. Foi comprado com o nosso primeiro dinheiro do YouTube. Eu já tive outra máquina da Eletrolux, também muito boa, teve uma durabilidade muito boa. Só que dessa vez eu optei pela Brastemp. Vem aqui pra mostrar pra vocês. Os níveis de água, extra baixo, baixo, médio e alto. Aqui também tem a tira manchas, roupas encardidas, lavagem extra, rápido, especial, dia a dia. Então não tem muita coisa diferente, né? Daí aqui você seleciona o tipo de roupa que você vai lavar, tipo delicado e tal, né? Daí já aparecem as configurações aqui certinho. Daí aqui é o turbo, né? Turbo se você quiser uma limpeza mais profunda. Duplo enxágue, né? Uma coisa que eu vi de diferente dessa máquina aqui, que ela... Dá pra você mostrar aqui um pouquinho? Que a água dela, ela não desce... Não vai aqui por cima, entendeu? Agora essa daqui, eu liguei ela até ficar esperando, né? Fazer barulho de água e tal, mas não entrava. E ela enche por baixo. Essa é o diferencial da Brastemp, né? Ela mistura o sabão e tal certinho. Ela não despeja tudo de uma vez. Ela mistura primeiro, daí que ela solta na máquina, né? Aqui tem o compartimento, né? De sabão e tal, de água, sabão líquido. Aqui é todo de inox. A outra que eu tinha não era, era plástico mesmo. Aqui também tem um reservatório, né? Que pega os fiapos, né? Isso é normal, né? Nas máquinas. Maciante, como vocês podem ver ali, o reservatório é bom, é espaçoso, né? Cabe bastante. Aqui tem vários, como eu falei pra vocês, tira mancha, extra rápido, delicado, especiais, dia a dia. Aqui seria uniforme, jeans, cama, mesa e banho, entendeu? Daí eu vou pôr aqui nele. Você pode reparar que já acende aqui as etapas, né? A água não tá entrando ainda na máquina. Ela está misturando ainda o sabão. Pra depois entrar na máquina por baixo, entendeu? Mostrei um pouquinho pra vocês da minha nova máquina, né? Que eu comprei com o dinheiro do YouTube. Uhul! E quero agradecer a vocês, né? Os 5 mil inscritos do canal. E comente, compartilhe, né? Clique aí embaixo, dá joinha, né? Isso fortalece bastante a gente. E logo, logo teremos mais vídeos. E se você tiver alguma dúvida também, queira perguntar, né? Pode perguntar embaixo que eu respondo vocês, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.